Tendo mais um vídeo aqui para o canal, olha só a mini cachoeirinha que tem aqui, que lindinha, é muito bom, olha só a água, bem lindinha, aqui ela já forma um laguinho, olha os bambis, que lindinha, mas olha só que encanto, aqui para cima tem um lagão, uma represa bem grande, mas hoje acho que não vou lá não, olha só, que exuberante, sabe, vou acompanhar aqui o laguinho, o frutinho, esse passarinho estava comendo, Marley, o cachorro me acompanhou, os cachorros me amam, olha só o laguinho, olha os bambizinhos top, muito chique, olha lá o Marley, olha esse deliciano no mato, o cachorro gosta de mato e eu também, Oi Marley, dá oi aqui, dá oi para o pessoal do YouTube Marley, você vai entrar na água? Entra lá! Entra Marley na água, está com medo? Tá com medo não! Gente, esse foi mais um vídeo para o canal, curta, compartilha, dá um like, se inscreve se você não for inscrito, fui!